A Glorinha A Pegar No Pé O Raposo Que É Tão Rico A Glorinha É Bonitinha É Revolta No Luzinha Sempre Toma O Canto Brinca O Milão Fazendo E Fica Convencida Ela É Sempre A Pegar No Pé Do Raposo Que É Tão Rico A Glorinha Engraçadinha Olhos Claros Bem Loirinha Não Dá Confiança A Bola Mesmo Dentro Da Escola Convencida Ela É Sempre A Pegar No Pé O Raposo Que É Tão Rico A Glorinha É Charmazinha Anda Sempre Tão Sozinha Não Suporta A Cirendinha Nem Ligar Com A Aninha Convencida Ela É Sempre A Pegar No Pé O Raposo Que É Tão Rico O Raposo Que É Tão Rico O Raposo Que É Tão Rico A Glorinha É Trabalho Adé advertise Ex así O Raposo Que É Tão Rico Immigando Tão Rico Quero creeper Obrigado.